Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar O DJ tá tocando e as gata vai descendo O DJ tá tocando e as gata vai descendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo Vai subindo e vai descendo Com o bumbum tremendo Com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo Vai subindo e descendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo E vai subindo e descendo Tremendo, tremendo Vai subindo e descendo Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar Só pra alegria das meninas que gostam de dançar Diz que MC João chegou e a festa vai começar O DJ tá tocando e as gata vai descendo O DJ tá tocando e as gata vai descendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Batidão domina o corpo e fica com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo Com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo Vai subindo e vai descendo Com o bumbum tremendo Com o bumbum tremendo Tremendo, tremendo, vai subindo e descendo Batidão domina o corpo e fica com o bumu tremendo Tremendo, tremendo e vai subindo e descendo Tremendo, tremendo e vai subindo e descendo Tremendo, tremendo e vai subindo